Música Níveis de organização dos seres vivos. Você já pensou como os seres vivos são organizados? Eu sou a professora Rafaela e esse é o tema da aula de hoje. Dá uma olhada nessa beleza de quadro. Você já pensou como os seres vivos se organizam? Como que a gente parte de uma pequena estrutura como a célula para uma grande estrutura como o planeta? Sim. Vamos fazer essa análise na nossa aula de hoje? Todos os seres vivos são formados por uma pequena estrutura, que é a célula. A gente fala que é a unidade com forma e função. Um pequeno universinho ali, uma pequena célula, mas que ela vai ter diferentes funções que comprometem o funcionamento de todo um corpo. Quando eu tenho células iguais, unidas, atuando juntas com uma mesma função, eu falo que eu tenho um tecido. Olha aqui. União de células. Células unidas com a mesma função. Se eu tenho aqui no meu músculo, no meu braço, eu tenho tecido muscular. Eu tenho então um conjunto de células musculares. Tenho tecido ósseo, tenho tecido cartilaginoso, ponta de nariz, orelha, cartilagem. Eu tenho tecido sanguíneo, tecido adiposo, as gordurinhas. Células unidas com a mesma forma e com a mesma função. E quando eu junto diferentes tecidos? Tecido conjuntivo com cartilaginoso, com ósseo, eu formo o quê? Eu formo um órgão. Você fala, mas um osso? Um osso é um órgão? Sim. Em um osso eu tenho tecido ósseo, eu tenho cartilagem, eu tenho sangue, ou seja, é sim um órgão. Quando eu pego diferentes órgãos para um mesmo propósito, eu falo então que eu tenho um sistema. Se eu juntei diferentes ossos com propósito de locomoção, eu tenho então sistema ósseo, parte do sistema locomotor. Se eu juntei intestino, estômago, boca, esôfago, diferentes órgãos com propósito de digestão, eu tenho sistema digestório. Tenho sistema reprodutor, eu tenho sistema excretor, junto bexiga, junto uretra, junto rim. A galera que vai se reunir com a missão de excretar, então eu tenho um sistema. Tranquilo? Tá, legal. Então eu juntei diferentes órgãos por meio aqui, tem um sistema. Quando eu tenho então vários sistemas reunidos, olhando aqui para um anfíbio, para um sapo, para uma rã, eu junto o sistema cardiovascular, coração, sistema locomotor, sistema nervoso, excretor, reprodutor, juntei vários sistemas diferentes, eu formo então ele, eu, você, um organismo. E aí, tenho aqui meu sapo, aqui um organismo. A gente tem uma definição para ele, uma espécie. Eu e você somos uma espécie, espécie humana. Aqui eu tenho uma das várias espécies de anfíbios, várias espécies de mamíferos. O que é uma espécie? Uma espécie é um ser que ele consegue se reproduzir com outro e gerar um descendente fértil. Você fala assim, hã? Como assim um descendente fértil? É um ser que ele consegue se reproduzir com outro, similar a ele, no ambiente natural, sem intervenção humana, precisamos lembrar disso, e vai gerar um ser fértil, um ser que também poderá se reproduzir. Qualquer anfíbio se reproduz com qualquer anfíbio? Não, ah, eu tenho um sapo verde, ele vai se reproduzir, um sapo verde da Indonésia, ele vai se reproduzir com um sapo azul da Amazônia. São espécies diferentes. Cada espécie, ela vai ter as suas características genéticas. Então, ah, o gorila é uma espécie, o mico, o leão dourado é outra espécie, o chimpanzé é outra espécie. São todos primatas, mas são espécies diferentes. Então, eu cheguei no organismo, eu cheguei na espécie que é a unidade para estudar as populações. Falei assim, caramba, então tudo começou lá no pequenininho, lá na célula. Eu fui aumentando a organização de tecidos, para órgãos, para sistema, para organismo. Falei assim, legal. Então, eu entendi o que é uma espécie, eu entendi que são seres similares que vão se reproduzir entre si. E surge sempre uma pergunta, professora, é possível uma espécie diferente se reproduzir com outra? Normalmente não. Porém, algumas espécies que são aparentadas entre si, elas podem se reproduzir e gerar um descendente que geralmente não é fértil. Então, você já ouviu falar, por exemplo, do ligre, leão com tigre. Eu tenho espécies diferentes, mas que tem bastante semelhança genética. E eu formei um híbrido. Geralmente são coisas, dedinho do ser humano aí, juntando espécies diferentes, mas pode acontecer. Você aí que é do sul, java porco, não conhece java porco? Porco com javali, espécies diferentes que se reproduziram e geraram um descendente. Normalmente não são férteis, mas pode acontecer de ser fértil. Então, o conceito de espécie, organismo, tranquilo. E quando eu junto várias espécies iguais num espaço? Eu junto um conjunto de leões, um conjunto de mico-leão-dourado ou um conjunto de anfíbios. Nesse caso aqui, de sapos. Eu tenho uma população. O que é uma população? População são seres da mesma espécie, vivendo em um mesmo local. Show! Aqui você está vendo essa população. População de anfíbios. Vamos chamar aí de sapos, uma espécie hipotética. Sapo X. Tem aqui a minha população. Essa população, ela tem uma série de fatores que afetam ela. Ela não está isolada do mundo. Ah, estamos aqui nós, o nosso grupo e nada nos afeta. Muitos fatores afetam populações. Fatores climáticos. Fatores reprodutivos. Se tiver mais macho que fêmea, vamos ter dificuldade. Será que tem comida para todo mundo nesse ambiente? Será que a temperatura está ideal? Será que tem habitat, local para moradia para toda essa galera? Eu tenho vários fatores que vão afetar a dinâmica dessa população. Essa população, ela pode, por fatores alheia à vontade dela, ser reduzida. Por exemplo, tenho aqui um lago. Esses sapos, anfíbios, demandam de ambientes úmidos. E se acontece, por exemplo, uma seca, uma estiagem natural? Vai complicar. Esse lago vai secar, essa população vai ser ameaçada. E se acontece um fator mais normal ainda? O ser humano chega em uma área e quer acabar com tudo para construir ali um condomínio. Eu acabo com o habitat, eu acabo com o ambiente para essa população estar. Então, repare que uma população, conjunto de seres da mesma espécie, eles são afetados por vários fatores que vão afetar a dinâmica dessa população. Então, às vezes, você pensa assim, ah, esse problema, ele pode afetar um indivíduo. Tem pessoas, por exemplo, que por uma má fé, elas querem jogar sal ou algum produto tóxico para afetar um indivíduo. Só que algumas dessas problemas vão afetar uma população inteira, que é um drama muito maior. A população, ela está isolada do mundo? Não. Já conversamos que tem uma dinâmica ali. Agora, quando eu tenho diferentes populações convivendo em um espaço, eu falo que a gente tem uma comunidade. Olha uma comunidade. Eu tenho aves, eu tenho vegetais, eu tenho anfíbios, eu tenho cobras, espécies diferentes convivendo em um local. Lembra aí, lembra de uma savana africana? Eu tenho zebra, eu tenho leões, eu tenho hienas, eu tenho aves, espécies diferentes convivendo. Eu tenho uma grande comunidade. Agora, eu vou ampliar um pouquinho mais isso aqui. Comunidades diferentes. Interagindo com os fatores da natureza, eu tenho um ecossistema. Vamos comigo? Ecossistema é quando eu tenho fatores bióticos e fatores abióticos. Você fala sempre, gente, que isso? Bióticos e abióticos? Que coisa confusa é essa? Vamos lá. Fatores bióticos. Bio significa vida. Então, são os fatores vivos que eu tenho no ambiente. Ave. Biótico, né? Vivo. Os meus animais, bióticos. Eu tenho aqui bactérias. Você não está vendo? Mas ele está aqui. Então, é um fator biótico. Todos os vivos, todos os seres vivos que participam de um ambiente, eu chamo de fatores bióticos. E os abióticos? São os mortos? Não. A, prefixo de negação. Se bio é vida e o A é prefixo de negação, abióticos são aqueles que não são vivos, mas que vão afetar demais. Luz. Luz não é viva, porém, é muito importante. Solo, temperatura, então, aí a luz com a luminosidade, água, todos esses fatores vão afetar as populações. Então, eu tenho um ecossistema. Os ecossistemas são diferentes. Pensa numa floresta. É um ecossistema. Com características dela. Vivas e não vivas. Pensa no oceano. É um outro ecossistema. Com características bem diferentes da floresta. Só que no Brasil nós temos vários ecossistemas. Nós temos aí o cerrado, a caatinga, eu tenho um manguezal, uma floresta amazônica. Diversidade de ecossistemas. E quando eu uno esses vários ecossistemas em grupos maiores, que nós chamamos de biomas, eu chego, então, na biosfera. Biosfera, o nosso grande mundo, todos os ecossistemas, todos os locais em que pode haver vida na Terra, eu formo, então, o bioma. Entendeu como a gente está organizado? É como se a gente pegasse uma pequena pecinha. E essa pequena pecinha faz parte de uma grande engrenagem. Então, uma pequena célula. Ela vai fazer parte desse todo. Essa única célula pode ser afetada e prejudicar o todo? Pode acontecer. Vou te dar um exemplo. Agrotóxicos. Já ouviu falar disso? Agrotóxicos são substâncias que são lançadas para eliminar alguns insetos que naquele momento são indesejáveis. Por exemplo, em uma plantação. Tem ali uma joaninha simpática, fofinha, só que ela come bastante aquela folha e não é do interesse. Então, alguém cria um produto químico que vai eliminar esses seres. Esse produto químico, que é lançado sobre aquela população para matar aquela simpática joaninha, ela vai afetar a célula para que essa célula pare de funcionar. Afetando, então, essa célula, ela vai comprometer todo o sistema. Ela mata um só organismo? Não. Ela vai afetar toda uma população. Assim, poxa, resumindo o problema. Matei aquela população de joaninhas. É? Só que essa população, ela não está isolada ali. Ela está no meio de uma comunidade. Será que essa joaninha não ia ser justamente a comida dessa ave aqui? Que agora, se você matou a população, o que ela vai comer? Complicou. Você afetou a comunidade. E se eu afetei essa comunidade, se agora essa ave está sem comer, será que eu não vou afetar todo o ecossistema? É por aí. É uma reação em cadeia. Então, a gente conclui essa aula passando para você esses conceitos. Células, tecidos, órgãos, sistemas, organismo, ou espécie, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Sempre lembrando que cada nível de organização tem a sua importância e tem o seu valor. Tranquilo? Fechamos a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus 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 Obrigado.